Em 24 horas, o número de casos confirmados de coronavírus no estado de São Paulo passou de 20 mil para 24 mil, elevação de 11%. O número de vítimas fatais, infelizmente, também aumentou. Agora são 2.049 óbitos, acréscimo de 12%. Segundo autoridades de saúde, como não há fila de testagem, os casos confirmados e mortes ocorreram nos últimos dias. 60% dos leitos de UTI estão ocupados no estado. Na Grande São Paulo, onde estão os principais hospitais de referência para a Covid-19, 81% das UTIs estão ocupadas. A taxa de ocupação das nossas UTIs está chegando a mais de 80%. Isso passa a ser um dado de risco. Um dado de segurança de uma UTI, o ideal é que ele fique sempre abaixo desse número. E se vocês olharem internacionalmente, quando você atinge 80%, você começa a ter um certo risco aumentado e muito aumentado. Esses números é que vão nos dizer o caminho a ser seguido. Embora tenha anunciado a reabertura de alguns setores da economia a partir de 11 de maio, o governo paulista está de olho na disseminação do coronavírus, na taxa de ocupação dos hospitais e também no índice de isolamento social. Algumas ações, como blitz sanitária, o uso obrigatório de máscaras pela população nos transportes, como trens e metrô, além de testagem rápida, são algumas ações avaliadas pelo governo. Isso porque, durante a semana, mais da metade da população não tem ficado em casa. Hoje, a Anvisa autorizou a testagem rápida em farmácias. Esse tipo de teste verifica se a pessoa já teve contato com o vírus em 15 minutos. O fato da Anvisa ter liberado para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Então, isso será, sim, considerado no plano que estamos trabalhando. Depois de São Paulo, os estados com maior incidência de casos confirmados de coronavírus, acima de 2 mil, e de 100 óbitos, são o Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão, Bahia e Pará. Em Manaus, capital do Amazonas, o sistema de saúde entrou em colapso. No fim de semana, em telefonema a Dom Leonardo Steiner, o Papa Francisco se solidarizou com a região. O Santo Padre desejou saber da situação de pandemia na cidade de Manaus. Manifestou sua preocupação com os povos indígenas, os reboirinhos e os pobres. Agradeceu o que os fiéis grupos pastorais religiosos, religiosos, padres da arquidiocese têm feito para amenizar o sofrimento das pessoas. O socorro aos doentes na vasta região amazônica é um desafio, segundo Dom Varisto Spengler, da Prelasia do Marajó, no Pará. Aqui nós temos os municípios com os mais baixos IDHs do Brasil e que nesse momento de pandemia, precisa uma resposta também específica para essa realidade, para que o povo não morra. O coronavírus dificultou o comércio de artesanatos de indígenas de Manaus e como na região o socorro demora a chegar, as aldeias estão produzindo máscaras de proteção. Porque até então a gente não tinha recebido nem álcool, nem máscaras, nem nada. E só falaram para a gente ficar em isolamento social. Então a gente teve que começar a fazer essas máscaras para a gente se proteger. E aí E aí E aí E aí